Mensagem dançada Pra mim, viver aqui no São Nascente só consigo enxergar a desigualdade quando é incomparativa ao centro de Brasília, na verdade. Eu consigo perceber uma grande diferença quando se trata, por exemplo, do mercado de trabalho. A distância... É uma barreira geográfica, além dessa barreira social. E eu também não vejo meu corpo tão distoante, assim, por ser travesti ou... Lógico que distoa, né? Eu não consigo passar despercebida. Quando eu descobri minha condição de pessoa vivendo com HIV, cara, meu mundo caiu? Os servidores da saúde não têm preparo pra lidar ainda com esse... com essa questão do nome social. com corpos trans, assim, né? Dentro do atendimento. E aí você vai e você passa o transtorno. Mas a gente acaba tendo que deixar isso de lado, se a gente quiser atendimento. Eu mesma já desisti. Eu vou no hospital e fico... Tem um vislumbrezinho de luz no caminho tem vindo desse lugar de entender que eu tenho uma rede que é uma rede extremamente afetiva e cuidadosa e com uma boa narrativa de futuro. Eu entendo que a desigualdade existe e que ela não é uma questão individual, né? Ela não é uma questão de uma pessoa só. Então, eu entendo que pra superar isso deve existir uma força coletiva. Eu entendo que pra superar isso. Eu entendo que pra superar isso. Eu entendo que pra superar isso. A CIDADE NO BRASIL